Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe um sabão de lavagem perfeita em barra, maravilhoso, super fácil de fazer, super rápido e muito cheiroso essa receita eu encontrei lá no canal da Anice Salgado, tudo junto e misturado, vou deixar o canal dela aqui no box de informações na descrição do vídeo, tá bom pessoal? E pessoal, se vocês estão gostando de receitas desse tipo já se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu joinha aqui pessoal, porque você deixando o seu joinha aqui o Youtube entende que o vídeo é legal de assistir, que vocês gostaram do vídeo e aí ele é recomendado para mais pessoas e o nosso canal vai crescer cada vez mais, tá bom? E pessoal, assistam o vídeo até o final não pulem os anúncios, pois os anúncios é que ajudam o nosso canal a crescer, tá bom? Todos os produtos que eu usei nessa receita aqui, vai estar aqui na descrição do vídeo, junto com todas as minhas redes sociais também, tá bom? Então chega de conversa, bora conferir a receita? Bom pessoal, então para essa receita nós vamos precisar de 1 litro de óleo usado, 200 ml de soda, sabão em pó, puro cuidado ou qualquer sabão sabão em pó que vocês tiverem aí, o sabão em pó é a vontade, tá? 50 ml de sabão líquido caseiro 50 ml de amaciante, 50 ml de candida cloro, água sanitária, o que vocês tiverem aí com 50 ml de desinfetante caseiro também, tá bom? 50 ml de detergente, uma colher de bicarbonato, uma colher de sopa de bicarbonato e o corante xadrez, tá bom pessoal? Não esquecendo pessoal, que eu sempre unto as forminhas, tá? com óleo da cozinha mesmo, e não esquecendo os EPIs, óculos, máscara, avental e luva então bora lá começar a receita? Bom pessoal, então aqui nós vamos colocar o óleo e vamos colocar a água sanitária com detergente com desinfetante, aliás então vamos já começar a colocar bagunça pra lá pra não ficar nada bagunçado aqui e pessoal, vocês podem mexer com o mixer no liquidificador do jeito que vocês quiserem aqui eu particularmente gosto de mexer na mão aqui porque eu gosto de fazer o meu comercial aqui então pessoal, se vocês não são inscritos, se inscrevam ative as notificações dê o joinha, porque o joinha o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e aí vai ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? então não esqueça de dar o like pra ajudar no crescimento do canal, tá bom? e pessoal, assistam o vídeo todo até o final não pulem os anúncios pois são os anúncios que fazem o nosso canal crescer, tá bom? convido vocês também, pessoal, a me seguirem lá no Instagram me seguirem lá no Facebook que quando eu não tô aqui fazendo receita pra vocês e coisa e tal eu tô lá no Facebook e eu estou lá no Instagram, tá bom? agora que eu já misturei tudo bonitinho aqui já fiz o meu comercial agora, bora lá pôr a soda então aqui, ó pôr a soda e nessa parte aqui, pessoal pra quem tá começando agora desculpa bater aqui, gente pra quem tá começando agora, pessoal eu aconselho bater de 30 a 40 minutos pra saponificar pra ter certeza que saponificou a soda, tá bom? pro sabão não desandar no mixer e no liquidificador é de 1 a 2 minutos, tá bom? então bora lá bater no mixer? então, bora lá então aqui, pessoal vou colocar o resto das coisas às vezes aqui, eu vou colocar o nosso sabão líquido vamos colocar o nosso detergente pensa num sabão cheiroso, gente colocar o amaciante aqui eu ainda vou mexer com a colher e vou colocar o bicarbonato e aqui, pessoal já vou aproveitar pra colocar o corante tá? o corante é opcional o corante não mancha, gente pode ficar sossegado porque esse corante não mancha já coloco bastante já porque eu gosto de um sabão bem azulzinho no caso então aqui ele não vai manchar pra ficar sossegado e aqui agora, pessoal eu vou colocar duas colheres de sabão em pó por isso que eu falei que o sabão em pó é a gosto vou colocar duas colheres de sabão em pó e vou bater no mixer tá? então, ó uma porque se não, gente pode ser que o sabão em pó engrosse muito a nossa receita e aí a gente não consegue nem tirar daqui tá bom? ó como ele ficou maravilhoso então agora eu vou colocar no mixer vou colocar mais uns mais duas colheres que dá o total de quatro colheres de sabão em pó pessoa gosta de sabão cheiroso gente esse puro cuidado é maravilhoso cheiroso espetacular vou colocar mais um pouquinho de corante que não tem problema ele só vai conforme ele vai passar os 30 dias depois ele vai desbotar tá bom? então bora lá bater mais uma vez o nosso sabão bom pessoal como eu falei pra vocês ele não ficou consistente do jeito que eu queria então eu vou colocar mais duas colheres de sabão em pó tem um restinho aqui agora eu vou bater vou dar uma misturadinha aqui com a colher de novo e vou bater pra ele ficar bem mais grosso e aí vai dar o ponto rapidinho que eu gosto de sabão assim fez o sabão hoje quando é amanhã já dá pra desenformar então bora lá fazer? tá bom bom pessoal então ele ficou assim ficou bem cremosinho e eu vou colocar nas vasilhas agora e daqui a pouco eu volto com vocês tá? bom pessoal essa receita me rendeu sete potinhos e assim que ele tiver em ponto de desenformar eu trago pra vocês tá bom? então até lá bom pessoal aqui está o sabão já bem sequinho já tirei das forminhas no dia seguinte tá? só que como esses dias foram um pouco corridos aqui em casa eu só pude terminar o vídeo agora tá? então ele já tem quatro dias de desenformado e olha gente como que ele está maravilhoso espetacular 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 durinho tem que esperar 30 dias de cura pra você poder fazer sabão em pó ou sabão líquido esse daqui é perfeito pra fazer sabão em pó tá bom? então agora vamos lá pro teste da espuma bom pessoal agora vai vir a parte que vocês mais amam né? ó o sabão tá sequinho maravilhoso espetacular tô com essa bacia aqui ó que não tem sabão nenhum então aqui pessoal ó fazer o teste da espuma pra vocês porque sabão sem espuma não é sabão que limpa né? que vocês acham que limpa né? que afinal de contas o que limpa não é espuma e sim o sabão em si tá? então ó pessoal ó o tanto de espuma que tá fazendo aqui ó ó lava muito bem tira a mancha de graxa tira a mancha de sangue é ótimo pra lavar roupa tá? ele é exclusivo pra lavar roupa tá? então pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e se vocês gostaram pessoal comenta compartilha compartilha com a família compartilha com os amigos compartilha com os vizinhos pra que todos possam economizar assim como nós estamos economizando tá bom? e pra você que chegou até aqui no final pessoal deixe eu reforço deixe aqui o seu like que aí o youtube entende que vocês gostaram desse vídeo e aí ele vai recomendar pra mais pessoas e nosso canal vai crescer mais e mais tá bom? então fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo tchau e pessoal só pra constar pra quem me conhece sabe que eu acabo de fazer o teste da espuma e já enxugo meu sabão né? como eu não tinha um paninho aqui então eu voltei mostrar pra vocês que ele continua lindo agora nós vamos esperar o tempo de cura que é de 30 dias e aí vocês já podem fazer o sabão em pó de vocês gente esse sabão aqui é espetacular pra fazer sabão em pó e aí cada vez que você for fazer sabão em barra vocês não precisam mais comprar sabão em pó vocês já tem sabão em pó caseiro tá bom? então até o próximo o próximo